Quando você pode abordar o seu trading com uma atenção plena, esse é o último estágio. Porque o problema do nosso trading é que nós perdemos a nossa consciência no meio do trading. É por isso que você não consegue fazer o que você diz que vai fazer. É por isso que você não pode manter as suas promessas, porque as suas promessas, quando você está consciente e no meio do trading você perde a consciência, você perde a sua promessa. Você perde as suas regras, porque você está perdido. E por estar perdido, você perdeu as suas promessas também. Então o objetivo é se tornar consciente. Estou consciente que meus pensamentos estão dizendo isso, mas a minha promessa diz isso. E meu pensamento não é a minha promessa. Meu pensamento não é eu. Meu pensamento não é inteligente. Não é inteligência. E é aí que você começa a aumentar a quantidade da sua atenção. E você não deixar que a sua consciência, que a sua atenção, que você se perca a sua promessa, o que você planejou. E aí isso vai se tornando mais fácil. E mais fácil. E mais fácil de fazer. A essência real de algo está entre... Na frente e atrás. Ler entre as linhas. Porque é aí onde está o significado real. Então sempre está entre linhas o que está entre os seus pensamentos. O que está atrás dos seus pensamentos. O pensamento de uma rosa não é uma rosa. Mas o pensamento cobre essa realidade da rosa. A relação com a rosa. Porque agora você está lidando com o pensamento de uma rosa. E a rosa está bloqueada por um pensamento. Como uma nuvem que bloqueia o céu azul. Você só vê a nuvem, mas você não vê o céu e você se corta da realidade. Então quando você pensa... Eu vou fechar o trade aqui, Oliver. Porque o pensamento de uma barra de pavio inferior produz esse pensamento. Mas não é uma realidade. É um pensamento. É um pensamento de uma possibilidade de subir. E esse pensamento desse movimento verde não é real. Mas é um pensamento. E esse pensamento, ele fica na frente do real. Você não vê o real. Não reconhece o real, o agora. O agora tem que ser aceitado como a verdade. Não o pensamento do que vai acontecer. A ação não pode ser baseada em algo que não é real. E você aceitou como real. Por isso que você age. Mas é só um pensamento. E quando um pensamento... Você aceita ele como real. Como que nós chamamos isso? Eu crio a realidade. A minha imagem na minha cabeça deve acontecer. Os meus pensamentos são os reais. Não a realidade que está na minha frente. Eu crio a minha realidade. Eu crio o que deveria acontecer. Então é a minha imagem na minha mente que importa. Não o que esse gráfico está falando. Então não é o que minha lista está dizendo. É o que eu crio na minha cabeça. E aí você age através disso. Então essa é a essência do ego. Então o problema é que você age através dos seus pensamentos. E os seus pensamentos têm o pior registro do mundo. Mas você acha que ele tem o melhor registro do mundo. Por que você acha que os seus pensamentos são tão importantes sendo que eles são muito ruins? Que tipo de ilusão é essa? Os meus pensamentos têm o pior registro do mundo. E eu trato eles como se fosse algo muito bom. Eu quebro todas as regras. Porque eu penso que os meus pensamentos são superiores. Mas eles têm os piores registros do mundo. Porque você acha que eles são parte de quem você é. E a maioria das pessoas confundem a voz da cabeça com elas mesmas. Você passa o seu dia e essa voz na sua cabeça não se cala. Mas essa voz não é você. Você assume que ela é você. Mas não é. Ela ganhou. Ela está na frente de você, na verdade. Você realmente está entre ela e atrás e na frente. Então você não precisa de outra tática, outra técnica, outro mentor, outro curso. O que você precisa é um eu diferente. Você precisa mudar. Eu não preciso de algo mais. Eu preciso me conhecer. Porque aonde eu for, o que eu tocar, vou ter os mesmos resultados. E qual que é o denominador comum? Tudo que eu toco é tocado pelo mesmo eu. Todo lugar que eu vou é visitado pelo mesmo eu. Tudo que eu faço é feito pelo mesmo eu. E eu tenho sempre os mesmos resultados. Então qual que é o denominador comum? Se todo o resto é diferente. É você. Eu sempre falo para os traders. Aonde você for, você vai estar lá. Então. Quando vamos parar de ir para lugares. Profundos. E começar a trabalhar em você. Fiquei muito filosófico. Peço desculpas. Peço desculpas. Peço desculpas.